Ministro, qual a importância da participação popular nesse tema da reforma política no Brasil? Uma reforma política que amplia a democracia no nosso país, ela é orientada para ampliar a participação do povo brasileiro nas decisões, nas grandes decisões que organizam o futuro do nosso país. Portanto, mudar a estrutura de representação política do nosso país, ampliarmos a participação popular através dos mecanismos de participação direta que a Constituição brasileira estimula, ela será construída desde já com uma grande participação do povo brasileiro. O que nós estamos fazendo, a partir de uma orientação muito clara da presidente Dilma Rousseff, é abrindo este diálogo com a sociedade brasileira. Recentemente estivemos com a AB, estamos aqui hoje na UNE, na Bienal da UNE, conversando com os estudantes, com a nossa juventude, vamos dar continuidade a uma agenda com a CNBB, todas essas entidades muito importantes que lideram um grande movimento para a mudança na estrutura política brasileira. Todos os movimentos que estão hoje dialogando com a sociedade brasileira, e são vários os movimentos, são várias as propostas, mas há alguns temas que são comuns. O primeiro deles, e seguramente o mais importante, é uma grande reflexão sobre o financiamento das campanhas eleitorais do nosso país. Há um consenso muito forte para todos aqueles que querem uma participação democrática forte, de que nós devemos acabar com o financiamento empresarial. O financiamento empresarial distorce a democracia brasileira. A Constituição é clara quando ela diz que o poder emana do povo. E, portanto, o financiamento das campanhas, a participação das campanhas, deve ter o povo como elemento central, como agente político central. As empresas não participam da democracia, as empresas têm outra função social, outra função econômica. E é evidente que a participação empresarial vem produzindo profundas distorções na democracia brasileira. Elas têm organizado, através dos vultuosos financiamentos, ilimitado a nossa democracia. Elas têm capturado esta democracia porque distorcem a capacidade de representantes, de partidos no processo eleitoral. E é evidente que nós não queremos uma democracia distorcida. Nós queremos cada vez mais uma democracia que expresse a pluralidade das opiniões do povo brasileiro. Nós achamos que é importante, também como segundo ponto, caminharmos numa forma de eleger representantes que permitam um controle maior por parte da sociedade brasileira. Por isso, os votos em lista partidária, por isso, estimula os partidos e a responsabilidade dos partidos com programas e plataformas e compromissos claros com a sociedade brasileira e que permitam que essa sociedade possa controlar a conduta desses partidos, dos deputados, dos parlamentares, depois das eleições. Esses são dois temas muito importantes nessas reformas populares que queremos debater hoje aqui, que estamos debatendo no Brasil inteiro. E, por fim, há que se pensar também uma grande reforma do Estado, no que se refere a uma gestão mais aberta, uma gestão mais transparente, uma gestão mais próxima do nosso povo. Tanto mais nós governamos escutando o nosso povo, participando com ele das grandes decisões importantes, nós acertamos mais, nós erramos menos. E é isso que nós queremos. Portanto, é uma reforma hoje do sistema de representação política, que é absolutamente importante para o nosso país, mas, ao mesmo tempo, pensarmos formas de governar o Brasil, tanto o poder executivo, os municípios, os governos estaduais, o governo federal, as nossas câmaras de vereadores, a estrutura parlamentar, pensarmos formas que aproximem mais estas estruturas, estes governos da população. Nós temos experiências absolutamente extraordinárias do nosso país e que deram certo e que dão certo. Portanto, o Brasil, a sociedade brasileira, não cabe mais numa democracia limitada. Ela quer abrir esta democracia, ela quer abrir para a maior participação de toda a sociedade e, com isso, criarmos maior legitimidade das grandes decisões que vão construir um Brasil cada vez mais solidário, cada vez mais igual e muito mais democrático. Na prática, esse estímulo todo, a participação popular, ele visa o quê? Começar o ano no Congresso Nacional já com projetos de lei vindos da população para a reforma política, não é isso? Para a presidenta Dilma, esta é uma agenda prioritária. O Brasil vem mudando, vem mudando para melhor, o Brasil que tem salários melhores, mais empregos, mais direitos, o Brasil que se conhece mais, que se integra mais com as grandes obras em todos os nossos estados. Esse Brasil quer continuar avançando e, para avançar, ele precisa ter uma estrutura de representação adequada a essas necessidades e a esse momento da nossa democracia. Nós estamos muito seguros que essa é uma das reformas prioritárias, das urgentes, por quê? Porque é ela que organiza a estrutura do poder do futuro do país em todos os níveis. Nós imaginamos que é possível, sim, já para as eleições municipais, mudarmos essas regras, melhorarmos a nossa democracia, ampliando a nossa participação popular. Por isso, nossa expectativa é que agora, no mês de março, nós possamos criar um ambiente de relançamento forte desta agenda política, chamando a sociedade brasileira a participar, opinar, colaborar nas grandes mudanças. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho